Um homicídio acabou sendo registrado na Vila Brejal hoje pela manhã aqui em Maceió. E segundo informações da polícia, a vítima era uma travesti conhecida como Joelma. O William Stavars, WT, ele vai contar esse caso pra gente. E gente, foi de uma maldade terrível com essa moça, porque bateram na cabeça dela no chão até quase desfigurá-la. WT. Uma pessoa foi encontrada morta na manhã desta terça-feira na Travessa Nova Vila, aqui no Bom Parto. Estiveram no local da ocorrência a polícia científica, polícia militar e a polícia civil. A delegada Lucy Mônica fala sobre este caso. A informação que nós obtivemos é que trata-se de uma travesti conhecida por Joelma. A dinâmica do crime dá a entender que a cabeça dela foi batida no chão e foi aí onde aconteceu, na verdade, a morte. Ela está sem as vestes, o que pode também dar uma conotação sexual. As pessoas não dizem como é o nome, de fato, da Joelma. Mas é conhecida por Joelma, uma travesti, ou provavelmente pode ter havido alguma briga, para justamente ter batido a cabeça dela no chão a ponto de matá-la. E esses são os informes até o momento. Nós vamos continuar as investigações, verificar se temos algumas testemunhas, porque ninguém aqui quer ser testemunha por medo mesmo, mas você sabe que impera o medo na sociedade. Mas o nosso trabalho é esse, continuar as investigações para ver se a gente consegue chegar na autoria desse delito. Dizem que ela era moradora de rua e aí que está. As pessoas não desconhecem quem era ela aqui no ambiente. Mas sabe-se que era conhecida por Joelma. Então, quem conhecer essa cidadã, por favor, vá até a DHPP para trazer maiores informações. Ou, através do Disque Denúncia, a gente sabe que o Disque Denúncia é uma ferramenta que ajuda muito a polícia na elucidação dos crimes. Então, se souber quem foi, seu sigilo é garantido, liga para o Disque Denúncia. Do Bom Parto, William Chavares.